Eu preciso te mostrar a história aqui, ó, do homem que matou a namorada em Campinas, no interior de São Paulo. Me dá a imagem aqui do Paulo. O Paulo matou a Michele, o Balanço Geral tá nessa história, ó, desde o início. Você que acompanha o Balanço Geral viu aqui o drama dessa família, que acabou perdendo a Michele. A Michele foi morta dentro da própria casa, no Dia Internacional da Mulher, em Campinas, interior de São Paulo. Depois disso, o Paulo fugiu, avisou o pai que ele tinha feito, contou pro pai do crime que ele havia cometido. E ele foi pro Mato Grosso do Sul. Só que o Balanço Geral tá no caso. Desde o início, divulgando a imagem, cobrando providências, a investigação na rua, polícia trabalhando. Tanto é que ele já foi preso. E eu vou mostrar isso pra você agora. A Michele trabalhava como cuidadora de idosos, era mãe, tinha três filhos e foi morta pelo namorado, que ela acreditava viver um romance muito feliz. Mas, de repente, o homem se transforma num sujeito ciumento, agressor, perigoso e, mais tarde, assassino. Veja comigo. O fim de uma vida de crimes e impunidade. Paulo Pedro da Silva Filho, de 34 anos, foi preso por matar a companheira Thaís Michele Figueiredo Pereira, de 34 anos. Ela foi morta no dia 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. O criminoso estava foragido e escondido na cidade de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. E, recentemente, nós recebemos uma informação de que o autor de um feminicídio ocorrido na comarca de Campinas, do estado de São Paulo, estaria se ocultando aqui no nosso município. Posteriormente, nós realizamos mais investigação e conseguimos realizar o cumprimento do mandato de prisão. Michele trabalhava como cuidadora de idosos e tinha três filhos. O balanço geral acompanhou o enterro da mulher, marcado por tristeza e revolta. Paulo e Michele namoraram por apenas três meses, o suficiente para o homem mostrar a personalidade possessiva e ciumenta. Depois de matar a namorada ex-ganada, Paulo fez uma ligação anônima para a polícia, confessando o crime. Michele foi encontrada no chão da casa, onde morava com o filho mais velho. Era muito ciumento, ele é uma pessoa boa, prestativa, mas muito ciumento. Não, assim eu não gosto. Eu tenho minhas amizades, ela conhecia todo mundo, até que o cachorro falava de tão conhecida que era. E ele muito ciumento, não queria cumprimentar quase nem as amigas. Ela falou, não, assim eu não gosto, não, eu sou livre. Então, ela, esse ponto de ciúmes, ela falava sempre. A prisão de Paulo trouxe um pouco de alívio para a família da mulher, mas não menos sofrimento. Voltou toda dor de novo e, nossa, eu fiquei muito triste. A morte de Michele poderia ter sido evitada se Paulo estivesse preso. Isso porque o homem já tinha um histórico de violência contra a mulher. Pelo menos outras duas vítimas já tinham prestado queixa contra Paulo. Para a polícia, as duas falaram a mesma versão. No início do relacionamento, Paulo parecia um homem gentil e carinhoso. Mas entre quatro paredes, o homem mudava de personalidade e se tornava agressivo e violento. O Balanço Geral conversou com uma das vítimas que não quer mostrar o rosto. Ela foi perseguida durante anos. Registrou inúmeros boletins de ocorrência contra Paulo, que sempre era solto. Por pouco, a mulher não teve o mesmo destino de Michele. Ele apertava aqui, enfiava o dedo aqui e já saia rasgando. E com a outra mão e no meio da minha cara, tentando sufocar. E conforme ele tampava a minha boca, aquilo ali, a unha dele passava por aqui arrancando o couro. Ela falou, Gra, isso foi uns dois anos atrás. Se ele estivesse preso, não ia ter feito outra vítima. O feminicídio não destrói só a vida da vítima, mas também dos filhos que essas mulheres deixam. Os três filhos de Michele, de 19, 11 e 6 anos, vão sentir a falta da mãe para sempre. Como está muito recente, aí está aquela ferida aberta ainda. Aparentemente também, que são crianças também, né? Não sei se eles têm a menção da dor, mas o mais novo, às vezes, pega o meu celular, fica olhando a foto. Aí, às vezes, eu pego ele chorando. Eu falei, o que você está chorando? Aí, ai, estou lembrando da minha mãe. Então, ele é o que está um pouco mais ferido. Você gostaria de ficar frente a frente com ele para falar alguma coisa para ele? Eu gostaria de saber o porquê. O porquê ele fez isso, porque ele entrou na nossa família para destruir. E eu queria saber o porquê. E eu espero que ele apodreça lá na cadeia.